Olá, aqui é o Victor falando, estamos de volta no nosso dicionário da copy, e para falar agora de CTA, uma sigla que muita gente fala toda hora na boca do copywriter também, e que vem a ser call to action. Então call to action é chamada para ação, isso é essencial em toda copy, porque o objetivo de uma copy, de uma carta de venda, de qualquer tipo de texto persuasivo, é gerar algum tipo de conversão, como a gente já falou aqui no nosso dicionário. E para você gerar uma conversão, você precisa ter uma chamada para a ação, é aquilo, cara, compra o meu produto, compra o meu produto, uma chamada para a ação, estou chamando a pessoa para tomar uma ação. Passe o cartão aqui, parcele sua compra, finalize o seu carrinho, estou chamando a pessoa para realizar essa conversão. Ou então preencha esse formulário, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, toda copy precisa ter um CTA, porque copy é mensurável, é um resultado previsível. Então não é branding, não é fixação de marca, é você realmente ter algum tipo de ação realizada. E aí para ter essa ação realizada, tem que ter um CTA. Pensa comigo, se você esperar que a pessoa compre algo, ou tome uma atitude por livre e espontânea vontade, você vai pegar uma minoria das pessoas. Agora se você instiga essas pessoas a tomarem uma ação, a sua conversão vai ser maior, porque você está chamando essa pessoa para tomar uma atitude. E aí você acaba conseguindo justamente ter esse resultado muito maior com as suas cartas de vendas, com os seus textos persuasivos. Tá bom? Então nunca se esqueça do bendito do CTA. A gente se vê então no próximo, próxima letra do nosso alfabeto. Até já. Tchau, tchau.